Bom dia! Começando mais um vlog. Sim, acabei de acordar. Morrendo de sono. Eu e o Leandro aqui, ó. Welcome back. Tá preparando o nosso choque de limão. Bem gostosinho. Meu oizinho, já tomei meu pra treino. Coragem, foi difícil levantar, viu? Coragem. Você acordou com os pernilongos à noite? Nossa, eu acordei irritadíssima com os pernilongos. Aí eu fechei a janela, liguei o ar e dormi de bom. Aí eu acordei umas horas, um pouco antes do horário de acordar e desliguei o ar. Pra ficar quente o quarto pra gente acordar. Porque se tivesse geladinho embaixo da coberta, eu não ia levantar da cama, não. Bom, eu vou me trocar. Já treinamos. O Leandro vai tomar cápsula de ômega 3, não tá sumando. Ele tá tentando morder pra sentir o gosto. Pra quê? É óleo de peixe. Engole. Doido, gente. Doido. Não é melzinho não, querido? Não é mel, não. Não é mel. Para que nojo! Tô aflita. Bom, corremos. A Nina foi hoje. Eu, a Nina, a Kelly, o Leandro. Fizemos 5km, 5,5km. E aí depois a gente... Ah, cara, mano. Que fogo, olha o ruim da p... Claro que é ruim. Não é feito pra isso. Nossa Senhora. O Leandro tem essas manias. Sabe quando vem decoração de prato, ele quer experimentar, porque veio no prato. Aí nessas ele come pimenta, passa mal. Nossa, sabe o que é o gosto, gente? Compartilhar com vocês aqui, ó. Sabe aquele caldo da sardinha? É lógico, é óleo de peixe. Ah, mas né, a gente nunca sabe. Você já sabia? Eu não sabia agora. Você vai ver que você vai começar a rotar uns peixes. Nossa, que horrível. Aí depois a gente aproveitou que tava na rua e foi conhecer o apartamento da Nina. O Leandro já conhecia. Eu não, porque eu ia conhecer no dia da mudança. E no dia da mudança, eu tive cólica renal e fui pro hospital e não fui na mudança. E aí... Não ajudei na mudança. Não ajudei na mudança. Aí depois também fiquei em casa. Ela viajou e enfim, não conheci. Aí aproveitei, né, que já tava lá, que já tava na rua. E fui conhecer o apartamento rapidinho. Agora, tomar shake e banho. Ai, banho tomado. Bom, gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa, né. Quem me acompanha há muito tempo de vlogs e tal, sabe que eu não tenho uma rotina específica. Minha vida é uma loucura. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Um dia eu tô viajando, outro dia eu não tô. Eu não tenho uma rotina definida. A única coisa... O mais rotina que eu tenho é treino de manhã todos os dias. Fora isso, não tenho uma rotina, né. Cada dia é uma nova aventura, digamos assim. O que é legal, porque mantém as coisas sempre, tipo, diferentes. Porém, me deixa um pouco aflita, sabe. Eu acho que tem horas que é até legal, mas tem horas que, tipo, você perde um pouco o rumo das coisas. Um pouco o foco das coisas. Então, claro que assim, ano passado eu viajei muito. Era impossível ter uma rotina no meio de tanta viagem, tanta loucura. No começo desse ano eu falei que eu queria fazer a mesma coisa que o ano passado. Eu tive que viajar muito, só que aí eu tive que colocar a mão no freio e parar e pensar. Eu vou ficar louca, porque eu tenho um casamento pra organizar. Um monte de coisa pra organizar, trabalho pra fazer, um monte de coisa. Mas o casamento que eu achava que ia ser tranquilo e não é. Tem muita coisa pra ver, pra organizar. Tem que fazer coisas presenciais. E tô escrevendo um livro. Então, assim, eu tive que pôr a mão no freio e falar. Peraí, não dá. Se você fizer tudo isso de viagem, alguma coisa vai ficar mal feita no meio. Então, eu tive que dar uma segurada. Claro que vão ter viagens, Fabi, rodinha no pé continua. Teremos viagens esse ano. Inclusive, em breve tem uma agora esse mês. Mas não tão loucura como foi ano passado, uma atrás da outra, duas no mês. Não, eu dei uma pisada no freio mesmo. Eu passei o mês de março em casa, né? Sem viagens. E aí, enfim, cada dia fazendo uma coisa, tentando entrar numa rotina. E agora eu falei, não, para, senta e cria uma rotina que seria interessante, sabe? Eu preciso ter, pelo menos o período da manhã, ter horários pras coisas. E aí, tipo, a partir da tarde varia de acordo com eventos e coisas e afins. Então, eu tô tentando criar rotina. Eu vou experimentar algumas rotinas diferentes e vou ver qual que vai funcionar melhor. Então, eu tô tentando criar a rotina agora de fazer assim. Acorda, toma pré-treino, come, nananã. Se troca, vai correr. Logo cedo. Então, eu vou correr umas 6h15, 6h30. Ou vai pra academia, né? Corre, treina, tal, volta. Toma pré-treino, come, toma banho. Mais ou menos isso. Ou ao contrário, né? Às vezes chega com muita fome. Beleza, tomei banho, me troquei. Aí, eu venho aqui no quarto rapidinho. Dou uma arrumada na cama. Que é só, tipo, estica as coisas e tal. Arruma a cama. E uma secada no cabelo, se eu tiver lavado o cabelo. Ok. Feito isso, meditação de 10 minutos. Meditação, ok. Celular, modo avião. Horário de escrita. Até, tipo, umas 11h da manhã. Beleza, escreveu 11h, toca o despertador, liga o celular, começa. Instagram, postagens, coisas e afins. E aí, daí em diante, cada dia é um dia. Porque tem dia que tem evento, tem dia que eu fico em casa, tem dia que eu gravo vídeo. Então, aí varia. Aí, depois eu quero testar coisas assim. Vou gravar vídeo toda segunda, vídeo sem ser vlog, né? Toda segunda. Vou fazer reunião toda. Enfim, essa parte já é um pouco mais complicada. Claro que quando eu viajar, complica tudo. Tudo muda, a rotina não segue. Mas, pelo menos, enquanto estiver em casa e não estiver viajando, eu quero tentar criar essa rotina. Eu acho importante. Eu acho que você entra num foco. Eu acho que você rende mais, trabalha mais. Enfim. Mas, é uma fase de testes pra uma pessoa que tá há muito tempo sem rotina. Então, vamos lá. Banho tomado. Arrumar a cama. Vocês viram que eu arrumei a cama e a cachora não saiu da cama enquanto eu tava arrumando, né? Ela gosta de aprontar. Bom, vou fazer meditação. Me fechei aqui na minha sala do escritório. Fechei janela, fechei porta, fechei tudo. Tirei o som do computador. Tô baixando a meditação pra deixar o celular em modo avião. Eu uso o aplicativo Zen pra fazer meditação. Eu gosto de fazer meditação guiada. Ainda não consigo fazer apenas usar Zen, que é meditação em silêncio e tudo. Eu preciso da meditação guiada. E eu gosto disso porque nesse aplicativo você consegue escolher os temas da sua meditação. Eu escolhi um que chama atenção plena em oito semanas. E vai ser o primeiro. Meditação de doze minutinhos. E aí eu vou tirar a câmera porque, né? Eu preciso de... Privacidade. Meditação feita. Eu fico até lacrimejando durante a meditação. Sei lá, muito doido. E agora já coloquei minha música aqui, ó. Spotify. O celular tá em modo avião. Já comuniquei às pessoas. Estou off até às onze. Celular em modo avião. E aí saí do e-mail. E coloquei a música no Spotify. Que eu tenho uma playlist de concentração. Vou deixar o link da minha playlist pra vocês aqui embaixo. É ótimo pra estudar, pra várias coisas. Então deixa a música de concentração rolando aqui. Hora de escrever. Hora de escrever. Bom, gente. Minhas duas horinhas passaram. O celular despertou. Eu continuei um pouco depois ainda que o celular despertou. Mas agora chega. Fluiu bastante. Trabalhei bastante. E agora eu tenho outras coisas pra resolver. Mas gostei desse estilo de rotina. Vamos ver se vou conseguir fazer todo dia bonitinho. Se rolar vai ser bem bom. Depois de escrever, eu fiz uma pausa pra postar no Insta. E ler um pouquinho. E agora a gente vai almoçar. Leandro fez a comida. Mentira. Eu fiz a comida ontem. Ele preparou e preparou a salada. Tá maravão. Agora é só jantar. Só almoçar. Arrozinho, franguinho e saladinha. Gente, olha o que eu coloquei na porta hoje. Porque na porta aqui do escritório tem isso aqui, ó. Do not disturb, youtuber at work. Aí eu coloquei uma plaquinha em cima. Estou off até as 11. Escrevendo, agradeço o silêncio. Ai, coloquei aqui, né? Pra mostrar que eu estava ocupada. Gente, bom, vim pra um evento aqui. Da França. Olha que finalmente eu encontrei. Meu Deus, que difícil falar com você. Gente, eu me imagino que ficou assim loira essa mulher, né? Eu achei demais. Quem tá de cílios? Quem tá de cílios? Olha. Clash. Artista. Você tá gostando? Eu não. E você vai voltar a falar com a gente agora que você não tá mais confinada? Agora eu posso falar. Eu posso responder com a arte agora. Essas coisas. Sabrina, quando a gente vai viajar de novo pra ter esse convívio aqui? Você tem. Não, calma, gente. Não posso, não posso escrever isso. É sério? Eu tenho, mas... Não, não sei. Nem eu sou bem. Nem eu sou bem. Eu ia entender o negócio. Fecha a agenda, entendeu? Você tem. Tem muita agenda. Peraí, já bloqueei a agenda. Ó, ó, ó. Ai, eu vou mostrar pra vocês. Tá rolando uns comes aqui. É um chá da tarde francês. Olha quem tá aqui também, ó. Tá quietinho ali, ó. Eu não quero socializar com a gente. Ele não. Ele tá ali no celular dele. Maravilhoso. Bom, deixa eu mostrar. Ó, tem umas comidinhas, já tá todo mundo comendo aqui, ó. Ó. Eu vou mostrar aqui que tem umas comidinhas aqui. Olha, tem várias coisinhas. Então hoje a gente veio pra conhecer o Grupo Monge, que é uma farmácia que tem em Paris, em alguns lugares da França, ó. Our Provence e Cairns. Teve um bate-papo explicando como que é, quais os produtos que tem, todos os produtos que a gente já conhece de marcas francesas, como o La Roche, como outros produtos também. E aí temos vários comidinhas aqui. Nossa, eu botei até que comer um macarum só pra, né? Já que tamo aqui. Bom, foi lá. A gente foi pro evento. E aí do evento eu tinha outro evento, mas aí a gente foi conversar. A gente foi pro shopping conversar. Papo muito mara. Alice acabou de ir embora agora pouco, mas estávamos nós, 13, a Alice. E aí a gente mudou do shopping pra hamburgueria. Super leve, super tranquilo. Mara, plena quinta-feira comendo hambúrguer. E aí amanhã a gente corta. Gente, comemos. Aí o Leandro viu tudo pelos stories da Sabrina. A Sabrina entregou nós. Eu não tinha feito nenhum stories. Aí esse aqui, ó, ficou puto. Aí ele falou, vocês não vão entrar em casa pra mim e pro Michael. Aí eu chego em casa, me deparo com isso aqui na porta do quarto. Quem, Jacô, vai dormir na sala? Avisado. Você vai dormir na sala. Falei, tu precisa de hambúrguer, essa batata com... Foi só hoje, amor. Porque o Michael tá aqui. Só eu, né? É uma memóriação que a gente se construiu. Deve degustação, teve lanche, teve hambúrguer, teve batata. Teve degustação, isso foi real. De sobremesa, deu um ataque de chocolate. Aí tinha que levar os chocolates tudo pra Pink, não pra Flávio. E os chocolates da Pink ficam aqui. Aí eu falei vários dias pra ele, amor, leve embora. Eu não tinha aberto ainda. Leve embora, eu não tenho controle. Aí teve um dia que eu me descontrolei. Depois que você abre um, depois que o pacote tá aberto, todo dia eu pegava uns quatro. Aí eu virei pra ele e falei assim, você tem uma conversa muito séria com você. Eu fiquei preocupada. Aí eu falei, leva embora. Se você quiser ainda ter chocolate, leve embora. Aí ele teve que levar. Né? Não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum. Eu falei, eu não tenho controle. Eu sei, eu sei. Você também não fica assim, ó. Eu não sei. Eu sei que tá lá. E o chocolate fica me chamando. Ele fica chamando. E não é pra comer uma coisa. Aí eu falei, você quer... Acabou, acabou o problema. Eu falei, você quer deixar em casa? Não me avisa. Você quer deixar em casa? Compra, não me avisa. Esconde, não deixa na minha vista. Que não tem problema, pode ficar. Mas não fala que comprou. Eu não posso saber que tem chocolate dentro de casa. A gente vai achar. Eu falei pra ele. Eu falei, se você me falar que tem, eu vou achar. Eu vou dar um jeito, mas eu vou achar. São dois, Taurino. Você entendeu? Você entendeu? Não pode ter. Mas, ó. Me ajude, senhor. Fala aí o que eu bebi hoje o dia inteiro. Aga. Sério, amor? Só aga. Sem refris pra mim. Pelo menos, ó, nesse lado. Comi hambúrguer. Comi. Comi batata. Comi, mas não tomei refrigerante. Comi um macarronzinho também. Lá na França. Fala. Macarron. 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 Eu falei, eu não comi macarron. Mas também teve aquela Carolina, não foi? Eu não comi a Carolina. A Sabrina que comeu a Carolina. Mano, onde vocês foram? Num evento da França que tinha docinhos franceses. A pâtisserie. 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 Pâtisserie francês. Mano, mas vocês comeram jantar depois de comer doce? E o que que tem? Não, doce foi no café da tarde. A gente jantou depois. Bem depois. Foi o chá da tarde. Você não filmou, né? O bolinho de arroz e o risolinho. E o delicioso. É que a gente ficou muitas horas. Mô, Michael. Acabou, acabou, acabou. Bom, gente. Sexta-feira. Minha sexta-feira já começou como? Fui treinar. Fui correr com a Kelly. Fui eu, a Nina, a Kelly e a Samiris e a Veridiana. Eu fui correr e o Leandro foi pra academia. Hoje a gente não foi treinar junto. Então a gente acordou daquele jeito. Ah, eu tenho que tomar o pré-treino e bora. E aí acabei de voltar. Vou tomar banho. E começar a minha rotina. Bom, teve treino hoje. Depois do treino, comi do meu banho. E me tranquei lá no escritório de novo. O negócio da rotina lá. Fiz a meditação. E fiquei duas horas. Uma hora e meia, na verdade. Porque eu me atrasei um pouquinho pra começar. Escrevendo com o celular e em modo avião. Aí depois comecei a responder coisas. Responder e-mail. Postei no Instagram. Tipo assim. E aí agora parei pra almoçar. Arroz integral com franguinhos. Tô respondendo WhatsApp e tal. Fazendo essas coisas daqui a pouquinho. Quer dizer, eu queria comer, ler um pouquinho do livro. E depois voltar. Tenho que programar um vídeo, assistir e tal. Essas coisas. Bom, gente. Landinha foi embora. Landinha tava aqui hoje, arrumando a casa. Tava lendo livro. Aqui no meu novo cantinho. Que é essa poltrona. No Kindle, né. Eu tô lendo o livro que chama Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu até achei que eu tinha esse livro. Eu não achei ele por aqui. Eu assisti o vídeo da Carol Pinheiro. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Ela gravou o vídeo com o Mark, que é o escritor do livro. Eu já tinha interesse em ler esse livro antes. Porque já vi em milhares de fotos, em milhares de livrarias. O título me chamou super atenção. Mas não tinha lido. Porque eu tenho uma lista de um monte de livros que eu quero ler, né. Eu assisti o vídeo da Carol, que ela fez entrevista com ele. Enfim, achei muito interessante. Fiquei muito mais curiosa do que eu já tava. E ela também fala, né. Que ele é um escritor que vendeu mais de 7 milhões de cópias. Aí eu fiquei mais interessada ainda. Não só pelo livro, mas pelo estudo de causa também, né. Estou escrevendo o meu segundo livro. E eu tô amando, cara. Já li metade. Eu tô amando, tô amando. Mas enfim, pedi uma sopa. Nem tá tão frio em São Paulo hoje. Mas me deu vontade de tomar uma sopa. Cestou. Na verdade eu queria ir no cinema com o Leandro assistido. Quer dizer, eu tô querendo ir no cinema faz tempo. Teve vários filmes que eu quis assistir. Não fui. Não deu. Fiquei com preguiça. Ou tipo, queria ir com o Leandro e não deu. Aí hoje eu queria ir no cinema. Pra fazer alguma coisa, pra sair de casa. Fazer um, né, um rolê a dois, assim. Queria ou assistir Dumbo. Ou assistir Capitã Marvel. Que aí eu não assisti ainda. E logo vai sair Vingadores. E me falaram que eu preciso entender da Capitã Marvel. Pra fazer sentido nos Vingadores. Enfim. E aí a gente ia no cinema. Mas aí o Leandro apareceu um compromisso pra ele resolver hoje à noite. De trabalho. Quer dizer, apareceu não. Ele já tinha. Só que o Leandro é esquecido das ideias. E não anota na agenda as coisas. Não sei pra que tem agenda. E aí ele, ai, morta. Aí eu falei, ah não, né. Não vai desmarcar. Não tinha comprado o ingresso de cinema ainda. Falei, vai lá pro seu negócio. E domingo a gente vai pro cinema. Eu acho. Eu espero. E amanhã. Ai, tem uma coisa muito legal. Tô muito ansiosa pra amanhã. Vocês vão entender por que depois. Então, enfim. Vou comer minha sopinha. E vou continuar lendo meu livro. Gente. Se liga nessa. Sabadão a gente decidiu acordar cedo pra ir correr. Aí a gente levantou. Foi pra cozinha tomar os nossos shakes pré-treinos e tal. Aí, ok. Depois que eu tomo o meu pré-treino, é automático. Banheiro. Tô lá no banheiro, no Instagram. Aí tô assistindo o Instagram. Do Instagram, entrei nos videozinhos no perfil do Google Glass. Pra assistir uns videos e tal. Tô assistindo. Ele pausa. Às vezes a internet e tal. De novo. Tô assistindo. O celular sai e entra no aplicativo da câmera. Achei estranho. Ok. Voltei pro videozinho. Aí coloquei o celular em cima da pia e tal. Tô assistindo o videozinho. Ele sai, ele entra na câmera e começa a tirar foto. Eu falei, mano, essa p*** tá possuída. Tá tirando foto dentro do banheiro. Entra em pânico. Aí sai e eu falo pro Leandro. Mor, você não sabe, né? Ele tá com o meu Apple Watch. Tentando conectar no celular dele. Só que tá conectado no meu. Eu quase morri do coração. Tira foto lá você no banheiro lá. Ai, meu Deus. Tô todo perdido aqui. Não entendendo nada, mano. Não tá aí nos vídeos tudo. Eu já achando que o celular tava hackeado, possuído. Sei lá eu. E era o Leandro com o Apple Watch. Ai, mano. Sério. Foi mal humor. Mas nem ele sabia o que ele tava fazendo. Sei lá. Tá apertando muito o botão aqui tentando cadastrar o celular. Ai, meu Deus. Bom, tô aqui lendo o livro. Sabadinho. A Leandro saiu pra trabalhar lá na Pink. Eu acabei de preparar meu almoço. Arrozinho. Frango. Tá tudo na geladeira. Salada. Saladinha. E aí daqui a pouco eu vou começar a me arrumar, me maquiar. Me arrumar de levinho. Pra... A gente vai lá na casa da Carol Pinheiro. Eu, Leandro, Nina aqui. Vamos assistir Game of Thrones. Mas, Fabi, só estreia semana que vem. Eu sei que só estreia semana que vem. Mas a gente quer assistir, tipo, uns resumos das temporadas. A gente quer assistir, tipo, os últimos dois episódios da última temporada. Pra gente se preparar pra semana que vem. É. Bom, gente. Saímos de casa. Puta chuva. Puta transe. Nossa, hoje foi... A gente tá chegando aqui na casa da Carol. Daqui a pouco a Nina vai vir. Porque a Nina tá atrasada. Não tem nem de ela vir. Porque São Paulo tá um caos. E a gente vai assistir reprises de Game of Thrones. Game of Thrones. Você tá ansioso. Olha, eu nunca assisti. Gente, tamo indo embora. E esse rolê que a gente marca pra hora do almoço. Aí atrasa o almoço. Beleza. Come uns petisco, toma vinho, janta e vai embora meia noite. Culpa da Nina. Atrasada. Ai, nem vloguei lá. Gente, recebi meu convite. Nossa, a gente nem fez o nosso ainda do nosso casamento. Muitos assuntos de casamento rolaram hoje. Muitos. Muitos. Tivemos a experiência e quem está apto a ter. É. E aí a gente assistiu todos os resumos de Game of Thrones. E depois a gente tava assistindo... Quer dizer, porque a gente passou a tarde inteira conversando. Aí beleza. Ah, vamos assistir Game of Thrones. A gente assistiu no Game of Thrones, pedimos pizza. Aí agora a gente tava assistindo o último episódio da última temporada, né? Pra já ficar a pá pra semana que vem. Só que uma hora e vinte de episódio, ó. Todo mundo veio aqui, ó. Meia noite tá todo mundo podre. Participar. Aí a gente falou, semana que vem a gente assiste antes. É. Dá não. Não é sono. Vamos pra casa. Domingo da preguiça. Uma da tarde a gente não levantou ainda, amor. Nossa, hoje tá... Minha avó tá me ligando. E detalhe, por que a cama tá sem roupa de cama e com uma toalha? Porque quando a gente chegou ontem, a Amora tinha feito xixi em cima da cama. Ai, que ódio. Nossa, eu só queria deitar e dormir. Ela nem tá aqui, ó. A gente tá abrigada com ela. Falei que a minha avó tava me ligando, ela tava me ligando pra me convidar pra almoçar. E aí a gente só se trocou e veio. O que que tem, vó? Com chulha. Com chulha de queixo e carne lagarca, né? De panela, carne de panela. A lei acertei. Top. Essa que eu acertei. Camita. Eu adoro essa farofa que a vovó faz, ó. Que é com azeitona e acaparra. Eu como só as azeitonas e acaparra e não como a farofa, não. Eu como a farofa também. Gente, depois do almoço, o que a gente fez, amor? Azeiteu e quase dormiu. Quase dormiu. A gente tá assistindo. Tava, a gente não conseguiu assistir inteiro. Nasce uma estrela, que faz tempo que a gente quer assistir, né, amor? E a gente nunca assiste. Aí a gente tava assistindo Nasce uma estrela, mas não sei aonde o Leandro achou que tinha uma hora e meia de filme. Não, eu... Só que era uma hora e... Era 135 minutos, não uma hora e meia. Aí eu pensei que era uma hora e 35. Aí eu confundi a vida com o que errado. Não, horas e dez. Bom, aí... Nossa senhora, que isso? Meu Deus, que dia da nhaca hoje. Hoje tá, a gente tá. Só relax. Aí a gente parou pra tomar um banhinho e dar um tapinha. Eu fiz uma make bem tapinha mesmo, né, Carol? E agora a gente tá indo pro cinema. A gente teve que parar porque a gente tinha horário no cinema, né, senão não ia dar tempo. Então agora a gente tá indo pro cinema e a gente vai assistir Dumbo. Ai, dois filmes de chorar, meu Deus do céu, um dia só assim não vai dar. Saímos do cinema. Gente, o Leandro comprou um balde de pipoca. É assim, a gente chegou mega atrasado porque a gente não sabia que hoje era dia de jogo. Que o estádio fica do lado do shopping que a gente veio. E aí não dava pra entrar na rua, teve que dar mó volta. E a gente chegou super atrasado pro filme. Assim, já tipo... Super atrasado. Não super atrasado, mas já tinha começado. E aí a gente tinha que comprar pipoca. Aí a gente comprou pipoca. E aí quando eu vi o Leandro, eu falei, amor, vamos comprar uma pipoquinha. Você comprou o maior balde? Que balde era aquele? Foi. Mano, era um baldão. Olha a foto aí que eu postei no ente. Era um baldão de pipoca. Mas a gente comeu inteiro. Olha aqui, mano. Arrasamos. E acabamos de assistir Dumbo. O que você achou? Bonitinho. É bonitinho, né? Eu quase chorei em vários momentos. Tipo, ai, mãe. Ai, mãe. Eu ficava, ai, mãe. Né? Mas aí tinha umas crianças que, viu, não tinha como não dar risada. Não dá risada. Tipo, é. Quando acontecia alguma coisa, comemorava. Uma hora que tem uma cena que uma mulher é meio grossa. Aí a menina falou assim, nossa, que mulher grossa. Tipo, todo mundo começou a rir. Então, acaba virando cômico. Mas tem umas partes muito fofinhas. E eu gostei muito mais da história do Dumbo aqui no filme. Do que a história do Dumbo no desenho. Eu acho a história do Dumbo no desenho muito, muito, muito triste. Muito, muito tensa. E essa não. É diferente. É mais leve. É mais... E o Dumbo é tão bonitinho, né, amor? Ele tem uma carinha assim, tipo de cachorrinha. Com as olhinhas azuis. Ai, ele era muito fofo. Eu gostei. Agora vamos voltar a assistir. Nasce Uma Estrela. Que o Leandro já chorou, já, né, amor? Chorei, né? Na hora que toca a música principal. É louco. Da hora. Eu arrepiei, assim, ó. Tipo, ah, que top. Mas a gente não terminou de assistir. Então agora a gente precisa terminar de assistir. Walking Dead. A gente voltou do cinema ontem. Assistimos o final de Nasce Uma Estrela. Eu amei o filme. Porém, esperava mais do fim. Resumidamente isso. Já Dumbo, eu fui com medo de assistir Dumbo. De não gostar. Porque eu não gosto muito do desenho. Muito triste. E aí tem. É triste, mas é mais legal. Ah, é triste. É triste. Tem coisas tristes, mas tem uma mensagem muito legal sobre animais, né? E tem um... É legal. É diferente do desenho, assim, essa questão. Então, super vale. E agora faltou assistir Capitão Marvel, que tá no cinema, amor. Vamos ter que ir no cinema. Acordamos agora, segunda-feira, pra ir treinar, um pouquinho atrasaditos. Gente, o que foi isso? Ontem a gente só dormiu e assistiu filme e só ficou com sono o dia inteiro. Aí eu... Aí agora eu tô... Acordei podre. Mas enfim. Bora treinar. Gente do céu. Eu saí pra correr e tava chovendo. Olha aqui. Corri na chuva. Olha aqui a marca da roupa. O shorts também tá molhado. Tô toda molhada. Tive que tirar o tênis pra entrar em casa. O tênis tá ensopado, enlameado. Porque na rua até ficou bastante lama, assim. Mas treino feito. Seis quilômetros, com a Aline e com a Kelly. Nem tirei o celular da pochete pra proteger ele da chuva. Ele ficou na pochete e embaixo da blusa. O peito faz um para-raio pras gotas, né? Então, tipo, não molha tanto aqui. Ai, nem tirei o celular. Bom, agora eu vou tomar um banhinho. Comer, começar aquela minha rotina. Eu comecei semana passada, que eu gostei bastante do resultado. E eu vou manter ela essa semana. Olha, tô borrada. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Mostrei um pouquinho durante a semana, um pouquinho de final de semana. Um mix de várias coisinhas. E é isso, gente. Deixa seu joinha no vídeo. Até o próximo. Um beijo. Tchau.